Olá! 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, no meu canal, no meu canal, no meu canal. E hoje, como vocês podem ver, o tema do vídeo é Halloween E eu espero muito que você goste deste vídeo Eu vou te mostrar vários trickles Pra você dormir muito, muito, muito Começando com essas unhas longas O que você acha? Eu estava pensando em vários vídeos aqui no perfil Pra fazer nesse dia do Halloween E eu achei melhor trazer alguns gatilhos, sabe? Alguns objetos pra explorar bem o som E agora Olha só, aúl O microfone É pra apiar o seu corpo Cabelo tem vários chicos 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 olha só esse daqui eu me brinco eu me brinco 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 olha aqui eu achei ele lindo sabe tem dos dois lados aqui aqui gente, tudo beautiful tem vários docinhos também tem vários aqui tem vários muito gostando dessa unha sabe deixa eu mostrar pra vocês olha só chapéuzinho chapéuzinho de Halloween que coisa fofa ele é muito bonito olha olha aqui olha aqui tudo bem tudo bem o luka ele aqui é 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 Olha isso É um pincelzinho de plástico Eu adorei esse aqui É um pincel Deixa eu mostrar outra coisa E aí, me conta Vocês também gostam de Halloween? Eu confesso que eu já gostei mais Olha essa dela Um bellingham, eu digo Halloween eu lembro que quando eu era criança eu amava o halloween, queria muito ir numa festa de halloween que nem nos estados unidos sempre quis passar o halloween lá, a cultura deles é muito grande e deve ser incrível sabe? eles se enfeitam sempre, é uma curiosidade, sabe? inclusive eu estou assistindo uma série que se chama sabrina, tem na netflix aqui 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 eu quero mostrar para vocês isso aqui que vem uma coisa super legal vocês estão vendo essa decoração aqui de alvoinha aqui atrás eu trouxe ela aqui aqui um блиn aqui 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 A púlpura, a púlpura, a púlpura, a púlpura A púlpura, a púlpura, a púlpura A púlpura, a púlpura Eu acho elas uma gracinha porque elas são muito pequenininhas Uma fofura E aí dependendo da luz que coloca lá, fica muito boa Agora, deixa eu mostrar pra vocês os meus doces Olha só os meus doces Olha a minha aranha Olha só que grande que ela é Que linda né? Super grandona Olha isso Bem grande, bem grande, bem grande E saborosa também Eu tenho que tirar o aparelho Gostosa Agora, olha isso daqui Meu perro lindo, bem lindo Que olhinho, olhinho, olhinho Olha isso Olha como ele é, 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 é Tem aqui um molinho, laranja Laranja, 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 laranja Eu tenho mais doces Vou mostrar pra vocês, esperem Olha só Olha só essa dentadura Essa dentadura Dentadura, dentadura Olha dentinho, dentinho, dentinho Olha tent gururu Olha, 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 olha Olha, 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 olha Dung du 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 Leite, 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 leite. Olha só, eu tem de verde como que ela é. Olha isso aqui. Muito bom. Ah, eu tenho também esses daqui, que o nome é de lombriga, lombriga, lombriguinha. Olha só a lombriga, eu fiz um vídeo com todos esses gatilhos aqui antes e postei como vídeo curto, olhem o vídeo curto pra vocês verem, ficou super legal. Olha só que coisa linda, boba. Que lindo, né? É tipo uma lacinha pro cabelo, sabe? Mas aí é uma brisilhinha, que olha, e hoje é muito fofo. Eu achei tão fofinho, tão criativo, sabe? E aí é um palco. E aí é um palco. É um palco. E aí é um palco. E aí é um palco. Mas eu vou pegar os palcos. E aí gente, eu tenho também um caldeirão, sabe? Olha aqui o meu caldeirão, ele é bem grande, grandinho não? E aqui a gente pode fazer as poções 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 e é isso, é isso, é isso, é isso e aí vocês gostaram do vídeo de hoje? com esse tema cheio de objetos de aloe, aloe, aloe é, deixa seu like, 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 like pra saber que você gostou ok beijo e tenha uma ótima noite de muita gostosura e soninho beijo, beijo, beijo